Fala galera, então vamos lá para a parte 2 do vídeo, a gente teve um pequeno probleminha na parte 1, mas vamos continuar daqui, o Alexandre e o Pedro já vão entrar e vamos lá, o papo está muito legal e a gente está falando sobre o projeto desse carro de verdade, esse carro real, vamos lá, vou chamar eles aqui, peraí, peraí, Alexandre, Pedro, bora! Enviei a solicitação para os dois, vamos lá galera, vamos lá, o Pedrão está aí, o Alexandre está aí também, vamos lá, só não fazem o que eu já, vamos embora, e aí, você estava mostrando o projeto aí né Alexandre, pode se quiser virar a câmera e continuar? Vamos lá, eu achei umas fotos bacanas aqui, peraí, deixa eu achar ela aqui, tem um desenho do Pedro aqui gente, isso aqui foram alguns desenhos que rolou, até a gente, cadê o desenho do Pedro aqui, será que eu vou achar ele aqui? Se quiser ir mostrando os detalhes do carro, Pedrão, puta, está muito legal cara, está muito legal, olha isso galera, essa era a ideia inicial do Pedro aqui ó, você se inspirou bastante nela então, Alexandre? Usei bastante como base, porque tinha muitos elementos né, do carro como era antigamente, e, assim, vocês podem falar, ah, mas não é o melhor sketch do mundo, cara, mas tem o tema, tem a ideia dele ali, precisava de um refino só, mas aí foi um trabalho em conjunto né, e o time né Alexandre, o time foi apertadíssimo, mas aí foi que foi, aqui eu tenho uma foto do carro antigo de quando eles estavam fazendo, olha lá, de como era o carro né, na mesma opcina que o Pedro está aí. Demais, ô Pedrão, e o motor desse carro aí? Cara, o motor é 1.4 Chevrolet, ele não é a categoria mais potente do mundo, aqui no Nordeste a gente procura fazer categorias baratas, certo? E o rendimento é muito bom, assim, a gente tem uns track days aqui, então pra rodar o tempo de volta relativo a esse carro aqui, o cara tem que ter uma BMW super mexida e tudo pra conseguir andar no mesmo tempo de volta desse carro, porque isso aqui pode até não acelerar como a BMW acelera na reta, mas o contorno da curva, a dinâmica do carro, passa que a BMW de rua não vê né, é um carro preparado. Nossa, que legal, que legal, que legal, isso é demais cara, são 700 quilos com sei lá, cento e poucos, cavalo de potência 110 e tal, é um botão um ponto claro. Não, mas cara, muito divertido, muito divertido, mas muito legal mesmo. E tudo bem igual né, o regulamento é bem preso. E aí eu vi que nas etapas do projeto, putz, o Alexandre tá, vocês estão postando bastante coisa aí, então teve os primeiros sketches, aí vocês adaptaram, aprovaram com o pessoal das equipes né, eles toparam produzir, aí começou, fizeram, aí qual que foi a próxima etapa, Alexandre? Aí partiu, primeiro aprovou o design né, no Photoshop ali, depois 3D, modelagem, e aí como que foi da modelagem 3D pro carro físico, vocês fizeram, usaram chapelona, o que que vocês fizeram? Então, depois dessa etapa aqui, a gente ainda tinha que vender a ideia né, o Pedro falou ah, eu preciso convencer mais um pessoal aí, a comprar e tudo mais, aí eu falei, não, então deixa comigo, vamos fazer umas imagens legais assim ó, aí começamos a fazer uns renders um pouco mais realistas assim, mas ainda mantendo um pouco do mistério ali né, então, começamos a brincar um pouco no Photoshop, nos renders, isso aqui é uma foto de Nürburgring com o carro camuflado né. Aham, aham, muito legal. Aí fizemos mais algumas, o pessoal, assim, passou um pouco da emoção né, do qual que é ir, brincar um pouco com o imaginário das pessoas né, como que ficaria o carro final né. Então, aí a gente brincou um pouco com isso aqui, o pessoal aprovou mais ainda né, aí depois jogamos já o carro, como que sairia né, então, as imagens já com os de freio, enfim, um pouco mais realista. Mais ou menos nessa etapa aí que a gente conseguiu partir pros 20 né, e também foi um trabalho necessário assim, até a parte anterior quando tá o carro todo branco no 3D, pronto, essa é a próxima foto aí que a Alexandre ia mostrar aí. É isso aqui? É, ó, isso aqui, isso aí virou o restante aqui ó, a gente escolheu o fish bones, legal, que são essas madeirinhas aqui ó, e aqui é o PU, né, poliuretano, pra poder esculpir, aí vem a camada de massa e tal, e lixa pra conseguir dar o acabamento final aqui ó. Cara, muito legal véi, a frente aqui. Pra quem não entendeu, o que que a gente fez? A gente pegou o carro, o modelo 3D do carro, opa, e dividimos eles em várias, várias sessões, tá vendo ó, todo quadradinho. Como se fatiasse mesmo né. Fatiamos o carro de cima e embaixo, depois a gente dividiu em blocos e mandamos cortar laser, em placas de, acho que 1 e 20 né Pedro? Foi uma etapa também muito difícil pra minha parte, que era definir, cara, chegando nessa etapa aí de tirar o papel pra realidade, qual madeira usar? A gente usou, sei lá, inúmeras chapas de madeira, custo, vamos fazer MDF, compensado, escolhemos o compensado, tivemos um problema do compensado, que ele tem uma variação de espessura maior do que o MDF, ele não tem um controle tão preciso como no MDF. Questão também de empeno de chapa. Aí o papel você desenha com 0,4 milímetros, é 0,4 milímetros. Na vida real aqui, sem compensado de 0,7, 0,3. Então, Alexandre, cara, a gente tem que definir uma forma do rasgo, vamos definir a maior e tal. Aí lá vai eu, trabalhar aqui, puxar pra um lado, puxar pro outro, porque tinha umas fotos aí, colar madeira por madeira e tal, trazer pro alinhamento pra não ficar torta. Essa parte de tirar do papel ou do computador pra realidade também, você precisa tomar algumas decisões, e era o meu primeiro projeto, né, de arriscar e, ah, ficou folgado, a madeira é um pouco empenada, puxa pra cá, cola e vai fazendo acontecer. Que legal, cara. Eu acho que é uma dica importante. Puta, por ser o meu primeiro projeto, cara, tá ficando sensacional, eu não vejo a hora de ver esse carro acelerando, velho. E eu vou pegar o avião com o Alexandre, a gente vai pra aí, a gente vai acelerar, velho. A nossa vontade também da categoria, é um sonho dos presidentes e tudo, é conseguir levar também pra Interlagos, fazer uma etapa aí, mas vamos ver. Que legal, cara. Tem uma foto bacana aqui. E aqui são os bebês, né? Várias frentes, várias traseiras já produzidas. Olha, que legal, cara. Isso aqui é o modelo todo, né, em MDF, né? A gente dividiu o carro em oito partes, e cada parte tinha várias chapas, né? Então, primeiro a gente fez algumas peças pra testar o que funcionava ou não, pra o Pedro não sair comprando um caminhão de madeira aí também. Então, a gente testou antes, e aí foi dando resultado, no final a gente sobrepôs as imagens aqui. Demais. Olha lá. Como que o carro... O Renato perguntou se a fabricação tá sendo feita em laminação ou funilaria artesanal. É, hand lay-up, né? Laminação manual mesmo. A gente joga o rovo empecotado e faz a laminação manual. Isso. Aí a próxima etapa. A próxima etapa foi a da sujeira, que o Pedro gosta. Olha lá a cara dele, de felicidade, olha lá. No meio do poeirão. Conta aí, como é que foi, Pedro? Essa parte do paleoletano é mágica, viu, cara? É muito legal ver ele se expandindo, né? São dois componentes líquidos, né? E quando mistura ele vira essa espuma rígida. Então, depois dele inchar ali nos espaços, a gente vem cortando e a poeira come. E é gostoso, né? Ele é denso e ele fica meio esfarelento, assim, né? É. Você vai raspando, vai cortando. O zopor sabe aquelas bolinhas muito grandes, né? Ele não, ele é mais fino. É, ele vai esfarelando. Putz, e aí eles jogaram o poloetano, ele vai expandindo, preenche todos os buracos. Depois você vem cortando, lixando, raspando ali. O carro vai ficando com a superfície certinha, né? E vai nascendo ali o volume, né? E depois você vem com a massa, né, Pedrão? Isso, aí aqui tem a... Não sei se tá dando pra ver. Mas tem aqui, ó. A madeira, o poloetano e a massa, né? Pra gente dar o acabamento, né? Aham. É, o Alexandre tá mostrando até algumas fotos dessa etapa ali, ó. Depois já com a massa, né? É isso aí. E pra fazer os dois lados iguais? É fácil, né? Tendo o Fish Bones como guia, facilita muito. Mas é sofrido, né, cara? É, mais as formas complexas. Porque a gente teve que dividir de quanto, né? De novo, especificar. 150 milímetros, 120, 100. Pô, se eu dividir de 50, vai ser muita madeira. E eu vou conseguir mais detalhes. Ah, então a gente estabeleceu 100, se eu não me engano. Isso, 100 milímetros. Então a gente pegou um nível de detalhe bom. Bom, eu acho que foi bem escolhido esse espaçamento. Mas aqueles detalhes menor, realmente, a gente tem que recorrer à velha e boa, chapelona, né? Puxa um lado, replica o outro, olha. Olha, senta, vai dar uma volta, depois vem com os olhos mais frescos, olha de novo à frente. Manda foto com o Alexandre. Alexandre, o que que acha aqui? Tem alguma coisa empenada? E tome lixo, tome acerto, vai puxando. Realmente a simetria nessa parte de projeto é a parte que você precisa ter muito cuidado, porque senão o projeto pode ir por água abaixo. Exato, exato. O Renato também perguntou que software foi. Foi o Elias, né? Isso, foi o Elias. Pra fazer o modelo, tirar as chapelonas e tudo mais. É um software pessoal mais comum, assim, né? Na indústria automotiva, nessa parte de design aí. Eu não sou modelador que se há aqui, pegar esse modelo, colocar numa prensa vai sair chapa, vai sair um rendering sensacional, mas aqui como não tinha muito uma fidelidade, né? De ter uma superfície sensacional, a gente precisava mais uma referência, né? E de um modelo 3D ali de volume. Então, isso tudo foi negociado, né? É, deu pra se virar um pouco aqui. Pra nossa realidade. Se eu quisesse muito refino na qualidade das superfícies, aí toma mais tempo o Alexandre modelando, puxando linha, alisando a superfície. Eu falava, não, Alexandre, isso aqui a gente consegue tirar na lixa. O que importa pra mim é o formato principal, né? É um guia, não é um... não vai ser uma chapa. Foi isso mesmo. Mas, assim, a gente mediu o carro... o carro não, né? O modelo 3D e depois mediu esse modelo em... esse modelo do molde, né? A maioria das medidas ficaram por 5 milímetros, 10 milímetros. Então, assim, pro molde, aí eu achei que ficou muito bom, assim, como é que eu posso falar? A gente não perdeu muito a referência de dimensão, né? A gente ficou muito próximo ali. Pro jeito que foi feito, né? Bem artesanal. Verdade. Vou tentar mostrar o carro antigo aqui, um pouquinho. Aí, ó. Aqui eram as fases de refino, né? A gente construiu o volume, aí o Pedro mandava foto, e a gente passou... eles passaram um primer, né? Que é essa tinta cinza. Vou deixar o Pedro mostrar o carro antigo aí. Nossa, é... realmente, você vendo o carro real assim, você vê o quanto de ajuste de proporção que teve, né, cara, pro modelo novo. É, muita coisa teve que ajustar ali pra... pra não se perder, né? Mas, é... Esse projeto do original foi de 2008, não é, Pedro? 2008, é... se você for ver, meu pai escolheu outro modo de fabricação, né? Ele fez de chapas de compensado, modelando a superfície, né? Já na chapa. Muita coisa foi... É... os cortes, né? E tudo, não foi... não foi feito um fish bones. Foi feito já a superfície na chapa, entendeu? Então, é... e também foram... foi fabricado o chassi e a carroceria em 3B, né? Senhorzinho aqui, simpático aqui, ó. É, o pessoal fala muito... muito bem dele, diga de passagem, mas o cara era gênio aqui. Não é porque é meu pai, não, mas o pessoal concorda aí. Sensacional, cara. A história é muito bacana. É... eu tô achando... muito interessante passar essas informações pra galera, meio que repetindo o que eu tava comentando no início da... da primeira live da parte 1. Eu já até publiquei como parte 1, mas aqui vai ser a parte 2. E... é... foi muito bacana que tudo isso começou com a nossa aproximação, né? Através do curso. E eu acho legal que a comunicação, a viabilidade do projeto começa por meio de um desenho, né? De você conseguir passar a tua ideia através do papel, que foi a primeira ideia que o Pedro apresentou pro Alexandre. E aí o Alexandre seguiu aquela linha de identidade, de design, e deu uma refinada, né? Mais uma vez, trabalhando a parte técnica de você conseguir colocar a ideia no papel. E, mais do que isso, fazer uma ideia que seja factível, né? E, mais ainda do que isso, convencer as outras pessoas a vender essa ideia, fazer a ideia acontecer, né? E aí, depois... No prazo determinado, né? No prazo determinado, com o orçamento já determinado também. E tudo isso, cara, é muito legal. Cada vez mais eu quero chamar pessoas e profissionais que têm histórias como essa, de quais são todas as maneiras que a gente tem de trabalhar com desenho automotivo, com design automotivo, porque não existe só um caminho, não existe só a montadora. Eu venho batendo muito nessa tecla, porque essa experiência que vocês tiveram é uma coisa, cara, fantástica. Dificilmente teria exatamente uma experiência... São experiências diferentes, claro, né? Mas, dificilmente vocês passariam exatamente por isso dentro de uma montadora ou num outro lugar. Então, cada projeto, cada fase tem algo especial, algo super característico, e que são experiências que, meu, vocês vão carregar isso pra sempre. Que nem o Alexandre falou, cara, network é tudo. A gente nunca ia imaginar que, daquele primeiro workshop que a gente fez lá em BH em dois mil e pouquinho, se a gente fosse continuar o contato, se fosse entrar no meu curso, se fosse conhecer o Pedro, produzir esse carro. E a gente ainda não sabe quais frutos vocês vão colher da criação desse carro daqui pra frente. Muita coisa pode acontecer, né? Por isso que tem que continuar fazendo contato, continuar mostrando o projeto, continuar, sabe, cara, fazendo vídeo, cara, fazendo entrevista. Mostrando mesmo, porque isso daí não é fácil de fazer. Não é fácil de ser feito. E vocês fizeram, estão fazendo um trabalho animal, cara. É emocionante de verdade, é muito foda ver tudo isso acontecer. Eu nunca imaginei que eu tava me inscrevendo num curso pra dar continuidade a esse projeto aqui, que eu tinha começado com o meu pai. Ah, vou me inscrever no curso do Adonis pra poder conseguir desenhar o interior. O exterior a gente já tinha feito, eu e meu pai. Eu lembro disso, eu lembro disso. E aí, nunca imaginei que ia conhecer vocês, né? Assim, um pouco mais a fundo. O velho envoador aí, que é o irmão do Maurílio, o Mauro Reis aí, que é o cara que deu o pontapé durante uma outra live que eu tava fazendo. Ah, topa fazer uma nova bolha pro ST? Topo, na hora. Vamos fazer. Então, você nunca vai saber quando as coisas vão acontecer e realmente tem que mostrar o trabalho. Um dos motivos de eu estar me registrando lá, compartilhando no meu canal no YouTube, todo esse processo é justamente pra dizer, cara, a gente não precisa ter todas as ferramentas do mundo pra conseguir fazer um carro, né? Quem tem interesse de fazer seu carro em casa, dá pra fazer também. Existem track days, né, que autorizam. A gente vai se inspirando em outros canais, tem diversos canais que fabricam o seu próprio carro. Então, dá pra fazer. Dá pra fazer, acreditem no potencial de vocês, dá pra fazer. É, muito isso. E quem tá se enfiando aí em qualquer área, igual, nunca me imaginei fazendo um carro assim também com o Pedro, mas, cara, mete as caras. Tem muita gente profissional que já trabalhou, já tem uma experiência maior que é que você possa ter. Chega, converse com esse pessoal. Eles são muito mente aberta pra isso, pra te ajudar. Teve um cara que me ajudou muito com o modelo 3D, com alguns sketches. O Adonis aí também me ajudou muito. Até algumas questões de projeto, né? De como lidar com essa parte de contrato, né, e tudo mais. Que eu e o Pedro, a gente fez um contrato, tudo certinho. A gente tinha os prazos, foi um negócio bem... Não foi assim, ei, Pedro, vamos fazer um carro. Não, a gente fez um contrato, tinha as datas, o que eu ia entregar pra ele, o que a gente ia fazer. E as revisões, né, enfim. O Adonis me ajudou muito nisso aí. Até te agradeço muito. Que legal, né? Aquela parte do seu curso lá que fala essa questão, né, de se lidar com o cliente. Um cliente amigo também agora, né? Mas ajuda bastante. Então, assim, galera que tá querendo entrar, tá querendo desenvolver algum projeto, busquem profissionais. Igual eu falei, network é tudo aí. O pessoal, a grande maioria tá sempre de mente aberta aí pra dar uma força aí. E eu só fechei com o Alexandre, porque ele mostrou, né, o booking dele. Tem que ter um material, né? Mostrar, ah, eu sou capaz de chegar nisso aqui. Então, eu acreditei na capacidade dele pra cumprir o prazo já que eu tinha determinado com os pilotos. E deu certo. Então, o Alexandre aí, altíssima competência. Fantástico, galera. Puta, animal, animal. Nossa, realmente demais. Fiquei super feliz com o papo também. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Quer mostrar mais alguma coisa? Ou é isso aí? Eu acho que eu tenho umas fotos aqui até chegar no molde de fibra pra completar o processo. Quer ver? Boa, boa. Mostrei de boa. Olha lá, ó. Esse aqui já é o molde finalizado, né? Vocês passaram o primer, não foi, Pedro? Isso. Olha lá. Pra conseguir... Que a gente vai maçando, né? Vai ficando meio camuflado. As massas têm cores diferentes. E fica difícil visualizar as divergências, né? O empenar. Deixar o carro bastante simétrico. A gente precisou dar esse prime pra dar uma unificada. E as últimas corridas. E aí, depois a gente veio pra cá. Foi, começou a fazer o molde das peças. Onde que ia ser o corte, né? Da carroceria, corte de porta, capô. Como que ia ser tudo, ó. É, tem que pensar em todas as divisões por conta da... Na hora de fazer ou tirar o molde, né? Senão tem que... Você tem que conseguir tirar, né? Senão se ele trabalhar em alguma peça... É uma das coisas no desenvolvimento do 3D que a gente ficava pensando já. Tem que ter ângulo de saída. Porque senão vai... Não vai sair daquela cavidade. E também... Exato. Depois o aproveitamento. Do corte da forma ao corte da peça. Que são coisas diferentes. Mas a gente tem que aproveitar ao máximo essa coincidência pra acertar. E não ter retrabalho. E aí, o primeiro modelo. Que foi o cobaia dos ajustes, né? Corta aqui e ajusta. Nossa, dá pra ver, cara. O quanto mudou de um carro pro outro. Ficou muito legal. Mas muito legal. É porque quando a gente vê o desenho, a gente vê o rendering. Nem vê na folha, alguma coisa assim. Você fala, pô, legal. Você repara meio que no detalhe do timing. O detalhe do vinho. O recorte, a janela e tal. Mas vendo um carro de verdade. Escala um pra um. Você vê a noção do volume. Nossa, muda demais, né? A proporção mesmo. Olha ali que animal. Um amigo meu achava que o carro era mini carro. Às vezes mais. Não. O carro é grande, cara. É grande. Tem quase 1,80 de largura aqui. Nossa. Demais, cara. Demais. Puta, animal. Animal. E é isso aí, galera. Só acreditar que vai. É. Olha o tamanho lá. Puta, o carro é grandão, cara. O carro é grandão mesmo. Animal. Nossa, realmente é bem grande, viu, Pedro? Você do lado ali, deu pra ter uma noção. Tá faltando as asinhas aqui, mas... Olha aí. Eu também não sou... Esperando a vez pra dar um rolê aí. Sensacional, galera. Puta, ó. Obrigado demais por vocês terem topado bater esse papo aqui. Mostrar toda a história desse projeto aí pra galera. Foi sensacional. Espero que vocês tenham curtido também essa conversa. Espero que a galera que participou também tenha curtido. Porque são histórias realmente inspiradoras. E que mostram pra gente que é possível. A gente consegue. Tem diversos caminhos que a gente consegue seguir pra ser feliz. Eu tava conversando com o Márcio ontem. Você gostar de carro não significa que você tem que ser designer de carro. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu amo carro. Mas às vezes ela não quer exatamente ser um designer. Automotivo, né? Ela pode trabalhar de diversas outras formas. E dentro do designer automotivo tem diversos caminhos também que dá pra seguir. Até mesmo dentro da montadora, né? Como shape, color trim, visualization, modelagem clay, modelagem 3D e tudo mais. São muitos caminhos. E também existem os caminhos de você trabalhar independente. Você pode ter a sua empresa, prestar serviço, pegar um frila. Tem tantos projetos independentes como o do Pedro que procuram pessoas como o Alexandre pra desenvolver projetos. É tanta gente fazendo isso e o Instagram, internet, Facebook, o YouTube tá abrindo demais essas oportunidades. Mas muito mesmo. Muito mesmo. Eu vejo um monte de projetos, principalmente gringo também, dos caras. Teve um que chama Oil Stain Lab. Não sei se vocês já viram. O cara começou com uma brincadeira fazendo uns 3D de Porsche. Um Porsche muito louco. E ele ficava colocando esse 3D em fotos reais. Ele ficava colocando e colocando. Meu, não é que o negócio virou um projeto de verdade e tá bombando no mundo inteiro. Os caras tão produzindo de verdade. É demais isso daí, cara. A internet tá proporcionando muito mesmo essas novas parcerias e projetos. É isso aí, cara. Muito bacana. Obrigado aí pela oportunidade, Alexandre. E Adonis. Cara, tá dando um trabalho, mas até pra ficar com memória e inspirar outras pessoas, a gente tá registrando de novo. Vou falar o nome do canal, né? Se não dá licença. Lógico. Deve. Pedro Virgínio Barbosa. Então, a gente tá registrando o passo a passo da evolução do projeto. E dos outros projetos também que estão por vir aí. Já tem algumas conversas. Alguns eu já conversei com o Alexandre, mas às vezes fica dentro da gaveta. Mas vão surgir outros e a gente vai evoluindo. Isso aí. Eu vou fazer um post daqui a pouco. Já fiz um da parte 1 da live, que caiu. Que deu problema. E vou fazer o post agora. Eu marquei lá o Alexandre e o Pedro. Todo mundo que tá assistindo aqui, que tem interesse em ver mais sobre o projeto, clica lá no Instagram dos dois. Vocês vão cair no YouTube. E lá tem um monte de vídeo que o Pedro já tá postando lá sobre todas as etapas do projeto. Certinho? É isso aí. Galera. Certinho. Valeu demais. Obrigado pela participação de todo mundo. O Ederzão entrou agora. Obrigado, Renato. Todo mundo que participou. Valeu, valeu. Amigos e familiares de vocês também que estavam aí. Obrigado, galera. Valeu demais. Um abração pra vocês aí. Obrigado. Falou, galera. Até mais. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.